Todas as vezes que cantamos este dia, com os estudos vídeos que estamos fazendo terça-feira, nos fazem lembrar que somos criacionistas, nós temos um Deus que fez os céus e a terra. Tudo que existe não é produto de evolução, o que existe não foi porque houve um estouro no espaço e aconteceu tudo, não. Há um Deus que fez todas as coisas e não há Deus maior que o nosso Deus. Então vamos cantar e declarar e louvar Deus maravilhoso. Não há Deus maior 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 Criou o céu, criou a terra, criou o som e as estrelas. Tu tem que ver, tu brilhou, tu formou, para o seu formou, para o seu formou. Para o seu, para o seu, para o seu formou, não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o som e as estrelas. Tu tem que ver, tu brilhou, tu formou, para o seu formou. Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu formou. Criou o céu, criou o céu.